Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. A dica hoje é como é que você prepara essa lancha para subir no travel lift, que é aquele guindaste que tira o barco da água. Bem-vindo a bordo! Algumas marinas, os barcos são içados, são tirados da água através de guindastes do tipo travel lift. É o guindaste que tem algumas cintas, o barco entra em uma espécie de piscina e as cintas passam por baixo do barco, lancha o veleiro e tira o barco da água. Daí, como é que você prepara seu barco, se a sua marina não tiver o travel lift, como é que você prepara o barco para subir em uma marina que tenha o travel lift? Primeira coisa, tem que estar marcado no casco a posição das cintas. Por quê? Porque a cinta não pode ir em qualquer lugar. No fundo do casco, por exemplo, essa lancha é com linha de eixo e pé de ganinha, mas se fosse, mesmo que fosse com centro rabeta, tem as grânias de captação de água, então tem também a distribuição de peso, que é importantíssima, onde é que você vai apoiar a cinta? Se não, quebra o casco ou vai causar uma grande avaria na propulsão ou em outras partes do barco. Então, a cinta tem que passar por locais pré-determinados. Principalmente na área da popa, que é a área mais crítica e a área normalmente mais pesada do barco, que até menos de 40 pés, até uns 40 pés, os motores quase todos vão na popa ou próximos da popa. Só que, além da posição da cinta, eu tenho que deixar quatro cabos de amarração, quatro espias, uma aqui na aleta de bombordo, outra na aleta de boreste, que são os cantos da popa, e duas em cada bochecha, que são as partes curvas da proa, na bochecha de bombordo e a bochecha de boreste. Por quê? Porque quando você posiciona o barco na piscina do travel lift, são quatro pessoas, cada uma pega num cabo e vai puxando o barco, vai acertando o barco na mão. Nesse momento, você não usa mais motor, então é tudo manual. Repetindo, você tem que ter a posição para as cintas, principalmente aqui na popa, que na proa, normalmente os barcos não tem nada, então não tem muita ciência na proa e a proa também é mais leve. E posicionar os quatro cabos de amarração. Olha aqui, a gente marcou a cinta, a cinta foi marcada lá em cima. Primeiro, a gente já sabe que aqui é um ponto forte do barco, também conhecemos a estabilidade do barco, a gente sabe que a gente pode passar a cinta aqui, estruturalmente, e olha aqui, tem uma grelha aqui e ali começa a sair o eixo do casco. Então a cinta tem que passar nesse vão, por isso que tem que marcar. Você não vai mergulhar na hora, para ver onde é que tem que passar a cinta. A cinta já tem que estar marcada lá junto ao convés, na parte nas obras mortas, na parte do barco fora d'água. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda muito. Tchau. 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 Tchau.